Lourenço é metalúrgico aposentado. Dedicou 43 anos da vida à metalurgia. Não é obrigado a votar, mas mesmo assim fez questão de comparecer na sede do sindicato e participar da escolha da diretoria que vai comandar a entidade de 2015 até 2017. Desde 35 anos que sou sócio do sindicato, então é dever da pessoa. Como sócio, eu acho que faz parte de votar. E está bom. Ele reconhece o trabalho do sindicato durante sua trajetória como trabalhador metalúrgico. Eu sempre digo, quando o sindicato começou, o cara pegava médico e coisa, tudo no sindicato. Não tinha plano, então é tudo no sindicato. Então, eu sempre digo, foi uma coisa boa quando começou e agora também vai ser bom. Tem aquela sede campestre ali, tudo para o metalúrgico. E mais para a categoria, é coisa importante. Porque sem o sindicato, eu sempre digo, tem o apoio deles. O advogado Paulo Freitas faz parte da comissão eleitoral. Ele destaca que mesmo com chapa única, é importante a participação dos trabalhadores na votação. É o exercício que a categoria tem o direito de fazer, de avaliar a gestão da entidade sindical a cada três anos. Embora o voto seja facultativo, nós convidamos todos os associados à entidade sindical, que integram os seus quadros e que estejam em dia com a mensalidade, a exercer esse direito de voto. O único requisito é que em abril de 2014 tenha se associado à entidade sindical. Então, este associado tem o direito de avaliar a gestão dos últimos três anos, votando agora, embora a chapa tenha sido sistematicamente renovada, A categoria tem o direito de avaliar os nomes novos apresentados e decidir os rumos e o futuro das lutas desta entidade sindical. A eleição teve início na terça-feira, dia 4 de novembro. O atual presidente, Assis Melo, concorre à reeleição. A chapa Continuar e Renovar a Luta conta com uma diretoria renovada em relação à atual. Além de ser possível a votação na sede do sindicato, também existem outras alternativas de participação. E fique atento para os prazos. Quinze urnas itinerantes estão circulando às empresas metalúrgicas de Caxias do Sul e da região, coletando o voto dos trabalhadores. Mas quem preferir pode vir até aqui à sede do Sindicato dos Metalúrgicos, na rua Bento Gonçalves, se dirigir até uma cabine de votação, escolher se vota na chapa que está representando os trabalhadores ou não, se dirige até aqui à urna e deposita seu voto. Mas isso até esta quinta-feira, às 18h30.